Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui tudo que eu recebi da Tati Beauty. A única coisa que eu não vou trazer aqui pra vocês foi um pijaminha maravilhoso da Victoria's Secret que não vou mostrar pra vocês aqui em vídeo, né? Ele é bem de verão. Eu acabei mostrando no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, minha querida, você está perdendo muita coisa. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês. É arroba Lipaína. Eu sempre deixo. Me sigam lá que você vai ver tudo de primeira, tá? Vou pegar as coisinhas aqui. Peraí só um minuto. E é assim, gente. Vou mostrar pra vocês. Esses produtos aqui pode ser que ela não tenha na loja, mas ela pode fazer pedido. A Tati, ela mora lá no Canadá. Então, ela manda as coisas pro Brasil e aqui os pais dela enviam. Então, assim, a loja dela é www.tatibeauty.com.br. O Instagram dela é arroba lojatatibeauty. Eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações pra vocês. E ela também vende pelo Shopee, tá bom? Se algum desses produtos não tiver na loja, pijaminha, lingerie, esse tipo de coisa que vocês encontram no site da Victoria's Secret, você pode encomendar com a Tati, mas aí você fala direto na DM com ela, tá bom? Na DM do Instagram. Primeira coisinha que eu vou mostrar pra vocês é o meu perfume favorito da marca, que é o Victoria's Secret Bom Shell, ou de parfum. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse Bom Shell. Gente, apaixonada, alucinada pelo Bom Shell da Victoria's Secret. E eu tenho o Body Splash, tenho o hidratante, tenho outros flankers de Body Splash hidratante, fragrância fina, né? E agora eu tenho esse aqui que é o Eau de Parfum, que eu já tinha dele, esse aqui é de 50ml, tá? Eu já tinha dele, o meu tava acabando, na hora que tava acabando eu já desesperada pedi pra Tati. Gente, que delícia de perfume, que delícia, é um cheiro de, nossa, é um cheiro frescor, ao mesmo tempo é um cheiro sensual, é um cheiro sexy sem ser vulgar, é um cheiro que traz toda aquela sensualidade feminina, sabe? É muito, muito sensual mesmo, é um cheiro que parece um cheiro de princesa, mas ao mesmo tempo ele traz uma elegância. Ele tem flores, ele tem frutas e eu sinto até um leve aquaticozinho aqui nele. Muito, muito, muito gostoso mesmo, tá? Ainda da Victoria's Secret, eu separei mais duas necessaires, vocês sabem que eu sou apaixonada por essa estampa, daí eu tive que separar duas necessaires, eu amo, amo as necessaires, eu acho tudo de muita qualidade, e daí eu separei essa daqui, que é uma necessaire mais de, é... mais de bolsa, de mão, sabe? Que cabe até que bastante coisa, ó, vou tirar aqui pra vocês verem, cabe bastante coisa. Vale lembrar, gente, pelo amor de Deus, que os produtos são todos originais, não teria porquê a Tati mandar produtos falsificados, até porque a Tati, ela mostra nos stories dela, ela indo nas lojas, Bath & Body Works, Victoria's Secret, The Ordinary, então assim, gente, não tem porquê, tá? A outra necessaire, gente, é essa daqui, que eu já tinha uma parecida com ela, só que era maior, tá? É maior. Aí eu escolhi essa, ai, gente, que lindas! Olha essa aqui, daí vem duas menorzinhas, que você pode usar tanto separado, e aí você usa essa aqui transparente, quanto você pode usar aqui assim, juntinho, e fechar. Essas necessaires, elas não, ela não costuma ter no site, tá? Você tem que encomendar, tá? E por fim, gente, ela me mandou um produto que eu amei, que eu nunca dei muita moral, que eu falava, gente, esfoliante pra corpo é tudo igual, lê do engano, não é. Ela me mandou dessa marca aqui, Tree Hut, esse de algodão doce, tem de vários cheiros, tá? Mas esse de algodão doce, eu fiquei apaixonada. Gente, olha a textura disso aqui. É um cheiro fora do normal, mas olha a textura disso aqui. Vocês estão vendo? É uma textura fora do normal. É um cheiro delicioso. E eu costumo passar uma vez, uma vez na semana, ou a cada 15 dias, porque ele tem bastante esferinha, então, pra não machucar a pele, eu passo a cada 15 dias, ou uma vez na semana, depende de quanto a pele pede, tá? E além dele esfoliar, ele deixa a pele muito macia, muito gostosa, gente, muito gostosa mesmo. Então, esse produto aqui, se você nunca testou, procurem a Tati, vê qual cheirinho lá, mas te deixa com o coração batendo mais forte. E compra. Esse aqui, de algodão doce, é maravilhoso, tá? Já tô usando bastante e você precisa de um pouquinho, gente, um pouquinho. Eu gosto de esfoliar bastante as pernas, o pé e os braços, sabe? Então, é isso, gente. Esses foram os produtinhos que vieram dessa vez da Tati. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.